E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Suan no mapa Void Lounge. Então nós já havíamos jogado com o... com a Zagara, com o Arthanes, e agora sim eu vou dar uma testada com o Suan. Eu gosto bastante de jogar com o Suan porque é uma tropa totalmente mecânica. Então ele só usa robô, então aí que tá a graça, né? Mas em contrapartida, ele tem um desenvolvimento um pouco devagar. E as tropas deles, por ser robôs mecas, eles são caros. Por exemplo, um marino, se você estiver jogando com o Terran, um marino ou um soldado, você vai pagar 50 de mineral. Mas aqui tipo, mínimo, mínimo, você vai pagar 150 pra comprar um Goliat. É lógico que tem os Jeep, né? Que solta fogo, mas eu não comprei esses Jeep porque... Eu acho que ele custa 100 mais ou menos, né? Ou tem um negócio que... ele tem duas tropas, né? Um é Jeep e outro um robô assim que fica soltando fogo. Mas por que eu não gosto de ficar comprando eles? Eu não gosto porque ele ataca somente terrestre. Ele não ataca aéreo. Então eu priorizo aqueles tipos de tropa que ataca tanto terra quanto ar. Então eu acabo comprando um robô assim. Tem uma unidade que é feio pra caramba, mas aqui ele ataca tanto aéreo e tanto terrestre. Que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Então, outra coisa assim, eu gosto... É bom você colocar esses drones aqui, adicionais. Então ele vai estar coletando o gás mais rapidamente, né? Vai estar dando um bônus de gás tanto pra você, tanto pro seu colega, né? E você consegue fazer isso em todos, inclusive do seu colega. Então isso aqui é muito bom, é muito prático, né? Então deixou... Primeiro eu coloquei aqui na minha base, mas depois eu vou expandir pra base do meu colega. Então isso vai aumentar pra caramba a entrada de gás. E é lógico assim, o SWAN ele precisa, né? Dessa... de gás, né? Aí deixa eu fazer aqui algumas unidades aqui. Já fiz o Factory, preciso fazer o upgrade, né? Do Factory. Mais FVC. É bom sempre você pegar esse Spectre Reactor e colocar como atalho, porque ele também tem alguns upgrades legais, adicionais pra fazer nas suas unidades. E é lógico que eu vou dar uma focada nos Goliaths, né? Vocês sabem que eu gosto dos Goliaths. Nossa, eu lembro assim, quando eu tava jogando o StarCraft 1. Quando tinha Goliath, ele era até que fraquinho, mas... Teve aquela expansão, né? Do Blood War, em que os mísseis dele, assim, ficou muito da hora, né? Cadência de tiro. Cara, aí depois eu comecei a adorar, né? No Blood War também lançaram aquelas Valkyrie, né? Que também eram antiaéreos que soltavam uma rajadada de mísseis. Cara, nossa. Aquele Blood War foi assim, um upgrade assim do caramba, né? É pouca boa que eu ficava... Que eu gastava, né? Na Land House, cara. Era muito legal. Você me assustou! Eu lembro que depois do colegial, né? Depois das aulas, a gente ia pra Land House jogar StarCraft 1. Era muito legal, cara. Era muito legal. Época boa, né? Se bem que hoje em dia não existe mais, né? Acho que... Última vez que eu joguei... Assim, em Land House, foi... Quando ainda existia aquela... A Monkey, né? Lá na Paulista. Aí ficava jogando com meus amigos o Left 4 Dead. Aí foi uma tristeza quando eles falaram que eles fecharam, né? Então, cara... Época boa. Nostalgia, né? Então... Se bem que esse canal aqui, né? Não é assim focado em game, mas eu coloco assim em jogos assim de nostalgia, né? Então, são jogos que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui algumas tropas aqui pra... Pra ir avançando. Acho que eu fiz besteira de ter colocado o próximo a minha base, né? Eu deixo fazer aqui as... O centro de comando, né? A minha expansão. Eu vou fazer mais um Factory Porque um assim não dá, gente Então se der, tenta fazer dois ou três Factories, tá? Nossa, esse especial, né? Que vem esses seis unidades de tanques Cara, isso aqui fica muito da hora Esses robôs aqui E o bom é que ele ataca tanto terrestre quanto aéreo, né? Então, cara, é muito bom E outra aqui, eu também tô sem tropa, gente Eu vou ter que fazer tropa Vou ter que fazer, cadê? Goliet Então qual que é a tropa mais forte do Swan? É o Thor, né? Então eu faço combinação, né? Do Thor com Goliet E tem mais uma unidade que eu esqueci o nome Mas é uma unidade assim bem feia, né? Outra encheção de saco do Swan é ficar fazendo supply Então, reserva pelo menos uns dois SVC Pra ficar focado só no... Ah, deixa eu usar aqui o laser concentrado Nessa! É... Então, esses especiais do laser, cara É muito da hora É muito legal Ai, caramba Acho que eu fiz besteira Não, putz Eu acabei cancelando Vai fazer... Aqui Oh, caramba, mano Vamos fazer isso count Os drones estão sendo atacados Bom, meu colega tá atacando, né? Então, deixa eu focar aqui na minha expansão Eu vou colocar aqui os drones pra acelerar aqui as... A extração de gás Os drones estão sendo atacados A extração de gás Real quick Aí eu vou fazer aqui também, né? Do meu colega É... Gas extra Agora eu vou ter que dar uma focada também no... Tem que fazer tropa, gente Eu não tenho tropa Aí eu vou fazer esse... Vou fazer os goletos Cara, eu só tenho dois É bom você também fazer os Science Vessel Que eles... Meio que curam suas tropas Então, faz pelo menos uns três, né? Que vai ajudar bastante A única coisa ruim, né? Desse Science Vessel Que ele fica assim muito na frente Então, vamos supor Você dá uma ordem de ataque Que o Science Vessel, ele fica assim Na frente quando suas tropas ficam recuadas, né? Então... Ele morre com muita facilidade Então, acho que... Cara, acho que eles tinham que ter reduzido um pouco... Um pouco isso, né? Então... Essa é a desvantagem do Science Vessel Eu estou trabalhando sobre algo... Você... Encontre! Nossos alíes estão sendo atacados Todos estão prontos Estão prontos Verdade Que beleza Que beleza Suzulhos eliminadas, comandos Tạoizar um adversário Então vocês podem ver que tem um desenvolvimento lento, e é bom você também focar no upgrade do Laser Drill, aí você vai destravando os outros especiais, principalmente esse terceiro que é o Laser Explosivos, né, então tenta focar nos upgrades, aí eu vou soltar aqui o especial do Laser Concentrado, cara, eu adoro esse Laser Drill, aí eu vou soltar aqui o especial do Laser Explosivo, pera um pouco, deixa eu avançar um pouco mais, aí eu vou soltar o especial do Laser Concentrado, Explosivo, Laser Explosivo, é, olha lá, olha lá, olho no lance, nossa, é muito louco, mano, aí meu colega ali infestou, né, o centro de comando pra ficar soltando esses bichinhos, então é, tô bem louco, muito da hora, comprei o meu Thor aqui também, e aí e aí Vamos dar mais uma compradas aqui nos S.V.C. Tem que fazer mais supply. Cara, isso aqui... A única coisa... A encheção de saco do Zon é ficar fazendo supply. Tirando isso, posso falar que é tudo beleza, né? Mas... A gente tem um S.V.C. parado, cara. O S.V.C. está aqui! Não há! Nossos alunos não têm uns assuntos, vamos lá! Vamos mudar! Nossos alunos não têm uns assuntos! Nossos alunos não têm mais! Nosos alunos são cada vez mais a nossa сильpana, pois não tem mais! Nossos alunos ainda têm mais de sal! Tentem mais destes! Não há! uns três para você ficar recuperando as suas tropas. Outra desvantagem do Swan é que a tropa ele não vai direto para um ponto específico, ele nasce aqui da sua base e tem que andar até onde você está. Então essa é uma desvantagem do Swan. Então não pode esperar tudo de bom. A infestação não tem suas fortes, você sabe? A gente tem que ter um novo avanço, mas esqueceu do... Ai caramba! Será que a gente conseguiu destruir? Acho que sim. Nossos alíos estão aqui. Não há mais de aqui! Então por enquanto... Eu acho que só agora eu já estou começando a ter uma quantidade de tropas assim até que... Nossa, o que que é isso? Deixa eu voltar aqui o especial do laser concentrado nasça. É muito da hora. Então vocês podem ver que quando eu vou avançando, aí o primeiro que fica lá na frente é o Science Vessel. Então isso aí é uma das coisas que acaba atrapalhando, né? Deixa eu fazer aqui alguns upgrades. Eu vou fazer a limpa aqui do próximo ponto aqui do... De exploração, né? Da base, da nave, que é a missão secundária. Acho que eu vou soltar aqui os robozinhos para ajudar na destruição. É... Então vamos. E aí? Nós... 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 Isso... Não pode se perdi. Isso é só por depois. É... Nós.. Isso. Nós... Nosso inimigo deseja testar nossas defesas. Deixe-me soltar o espetáculo do laser explosivo. Diga boa noite. Certo de trabalho, time. Nosso inimigo estão at Gibran. Nenhum inimigo estão atingidos. suporte a trabalhar eu vou fazendo aqui mas não está dando conta então já estou quase assim atingindo a capacidade máxima é agora sim as coisas estão uma vez assim consolidado agora ninguém segura sua Não tem suficiente para o 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